Nós seremos casados apenas no papel. Nunca será minha mulher. Nunca. Não espere noites de amor. Não espere um beijo sequer, Cristina, porque não vai ter. Para, Cristina! Rafael! Eu vou para o quarto do Felipe. De agora em diante, esse quarto aqui será só seu. Não, Rafael, espero que eu vá falar com você. Rafael! Rafael! Vamos lá, Cristina. Tudo isso por nada. Eu sou linda. Sempre fui linda. E ele não me quer. Não, eu não aceito. Ele tem que ser meu! O senhor precisa de mais alguma coisa? Não, você pode se retirar, Eurico. Vocês, o Mira, podem ir dormir. Sim, senhor. Com licença. Sozinho na sala, que estranho. Estranho, por quê? Ele acabou de casar. O certo seria estar no quarto com ela. Zumira, seja o que for, não é da nossa conta. Vamos para os nossos aposentos. Vamos. É melhor. Rafael, o que é? Rafael, o que é? Sou bonita. Já disseram que a minha pele é de leite. E você recusa o meu corpo? Cristina, você é linda, realmente. Se sou linda, o que está esperando? Me beija, Rafael. Não, Cristina. Não. Muitas vezes, quando ainda trabalhava aqui, eu... Eu te olhava e não nego, sentia desejo. Estamos casados agora. Pode ter tudo o que sempre desejou. O desejo para mim está ligado ao sentimento, Cristina. Você mentiu. Eu me casei enredado numa teia de mentiras. O que quer que eu faça? Quer que eu sorria? Quer que eu finja que nada aconteceu? Eu quero que me beijem. Eu errei, Rafael. Mas eu errei por amor. Porque eu te amo. Ah, Cristina. Eu sempre te amei desesperadamente. Mas era um amor sem esperanças, porque você só tinha olhos para a Luna. Depois veio com a Serena. É errado eu lutar por um amor? Não, não é errado lutar por um amor. Mentir, sim. Quem mente para conseguir o que quer, acaba não conseguindo nada. Esqueça tudo, Rafael. Prometo que serei a melhor mulher do mundo. Eu só quero te amar. Me beija. E esqueça as suas mágoas no meu corpo. Eu não quero o seu corpo. Eu não posso esquecer o meu amor perdido na tua pele. Na tua boca. Não posso sepultar os meus sentimentos nos teus seios, Cristina. O que sempre me mantém vivo foi em saber que eu tenho os meus princípios. E que do meu jeito, talvez torto, eu nunca abdiquei do que eu acho certo. Nunca. Nunca compactuei com a mentira. E te beijar agora, Cristina, seria fazer um pacto com a mentira. Te beijar agora, seria trocar o meu amor por uma coisa vulgar.